E aí galera, vamos encostar o 30 metros aí, vou ver se consigo manobrar com uma mão só, para vocês verem, colocar lá no meio daquelas carretas lá, mas é meio difícil por causa de não dar de ver muito bem o tamanho do espelho, mas vou tentar aí, vamos ver o que que dá. Vamos lá. É meio chatinho porque a carreta atrás lá é muito comprida. Agora vamos endereitando, para vocês verem lá, como é que é tal. Vamos fazendo um U mais ou menos. É difícil. Vamos endereitando aqui, o primeiro cavalo. Vamos endereitando tudinho aqui. Vamos puxar para frente um pouco. Manobrando bastante, vocês dão uma olhadinha em como é que funciona mesmo aí, mas é... É o princípio inverso e o reverso. Direita. Olha a linha de volta. Você precisa de muito espaço. O princípio inverso. Tchau, tchau. É ruim. É ruim não vai dobrar com a mão só. Não sei se eu consigo tirar ela da outra carreta. Vou endereitar. Tem um lugar lá no meio. Tem um a outro lá do carro. Vou tirar dela. Manobrando bastante pra vocês verem aqui. Aqui, ó. Cada movimentozinho, ela se movimenta muito lá atrás. Eu tô fazendo aqui várias manobras pra vocês darem uma olhada aqui, ó. Vou puxar ela de volta, ó. O endereito tá lá na frente. Caminho deu, ó. Pra cá pra vocês verem. Pra vocês verem bem. Você movimenta bem devagarinho. Sempre ao contrário. Você quer que ela vai pra um lado. Você movimenta pro outro. Já vai endereitando. E é difícil. É só questão de praticar um pouco. E faz tempo que eu não pego esses troços aqui. Olha lá, ó. Vê lá, ó. Onde é que tá indo? Tá lá atrás. Tô brincando aqui. Vou colocar aqui do lado desse Volvo aqui pra vocês verem. Como que é? Quando você olha assim, parece que é pequeno, mas é muito grande. Qualquer movimento que você dá aqui, ela quebra um monte. Ó, parece que é um deleito a tudo. Viu como é que ela quebra facinho, ó. Vai ter uma mão só, né, galera. Atrapalha pra caramba. Ó. Fazendo bastante manobra aqui. Pra vocês terem uma ideia, mais ou menos. Da dificuldade. Que é. Pra quem tem prática, não é difícil não. Agora, quem não tem prática, se bate, né. Deixa eu alinhar aqui de volta. Aí já vai ter um monte de gente dizendo. Ah, se for assim, eu coloquei ela na primeira vez. Mas eu tô fazendo uma demonstração pra vocês verem como que ela mexe. Como que a carreta trabalha lá atrás. Entendeu? Depois eu vou colocar ela numa vez, só pra vocês verem como é que funciona. A princípio, eu já tô fazendo uma demonstração. Olha lá. Olha o quadro que ela faz aqui, na frente. Olha onde é que eu tô. E onde é que ela tá lá, ó. Faz quase uma meia lua. Muito difícil. Com a mão só. Olha. 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 Vou deixar a larga lá pra fora. Vou levar lá embaixo. O mais difícil é você tentar andar em linha reta com ela. Eu tô fazendo aqui várias manovras pra vocês verem como que é o comportamento de a larga atrás. São 30 metros, olha lá. Tem que levar. Tem que levar. Buscar. Desfazer. Desfazer de novo. Desfazer. 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 Aparentemente parece ser fácil. Desfazer. 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 Tem que cuidar do peito, tem que cuidar do peito, tem que cuidar do outro lado de cá, fazer um alinhamento ali, volta rapidinho, porque ela entorta assim, vai atrás dela aqui, lembrando que eu estou, fazendo demonstração, tem bastante espaço, tem doca que é bem difícil de você estacionar, você tem que aprender a andar reto, se você tem uma mexidinha que você dá aqui, ela abre bastante lá atrás, se desfez, perdeu a traseira, é complicado, chega, só para vocês terem uma ideinha aí de mais ou menos, tem um... um pátio grande, dá para se treinar bastante, faz hora que eu não pego o B3, rodou o trem, estou meio destreinado também, mas isso aí você tem que ir praticando, senão você acaba perdendo a habilidade, perde noção, mas... depois se você aprende uma vez, é só ir fazendo devagarinho, com paciência, todo o movimento dele é sempre ao favor, se você quer que a carreta vá para o lado, a carreta traseira vá para o lado de cá, você vira o volante para cá, igual um truque, se você quer que ela vá para lá, você vira para cá, porque é por causa da articulação dele, então é... é sempre o movimento a favor, você precisa de bastante espaço, procurar não entortar muito a traseira, é sempre qualquer coisa, volta, linha, como eu fiz várias vezes para vocês verem, eu não estava assim, manobrando evidentemente, para tentar mostrar que sou bom e tal, porque eu não sou tão bom aqui, tem cara muito bom, eu estou destreinado, faz horas que não pego esses bitrem, rodotrem, faz mais de 6, 7 anos que eu não trabalho com bitrem, rodotrem, você fica meio perdidão, então, aí você tem que ir pegando a prática, mas eu me viro, tiver que tocar isso aqui, vou para qualquer lugar, coloco em qualquer lugar, está sono em qualquer lugar, às vezes você demora um pouco mais, porque você está sem prática, mas é a questão de... você tem que ser humilde, humildade acima de tudo, se você não tem... você tem que ir, como dizer, se comunicando, pegando o jeito, devagarinho, toda manobra de bitrem você tem que fazer com paciência, devagar, e até você se acostumar com o tamanho, a partir da hora que você tiver a noção de espaço, ele vai se tornando bem mais fácil, sempre procurar, tentar andar em linha reta, para trás, depois você pensa em manobrar, pega um bitrem, um rodotrem, com dólar, sem dólar, com um cambão, como for, tenta andar em linha reta, dar ré em linha reta, a manobra vem com facilidade depois, valeu galera, obrigado, desculpa aí, você estava dando uma brincadinha aí, para mostrar para vocês, tá bom?